Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer ao Dr. Jorge Sarmento as considerações que aqui fez e também agradecer à Federação Portuguesa de Basketball os contributos escritos que já tiveram a oportunidade de enviar para a discussão desta proposta. Ora, algumas das dúvidas e das questões que a própria Federação Portuguesa de Basketball coloca em cima da mesa são também algumas questões que o Grupo Parlamentar do PSD já teve a oportunidade, na primeira fase da discussão desta iniciativa, ou seja, na discussão na generalidade, também de destacar, sendo que gostávamos neste ponto de deixar claro que, embora possam existir dúvidas sobre criar-se um regime para, por exemplo, para o futebol depois um regime para as outras modalidades, efetivamente, existe aqui algo que poderá resultar numa situação complexa. Nós temos um regime jurídico que, à medida que vamos analisando os seus respectivos artigos e as disposições regulamentares, nas várias áreas que a proposta consagra, no final do dia acabámos por concluir que, provavelmente, muitas destas disposições terão uma maior, uma mais fácil aplicabilidade e regulamentação e, na realidade concreta, das modalidades, no caso daquelas que permitem gerar um maior encaixe financeiro também para poder, naturalmente, cumprir com as disposições regulatórias que o regime consagra. Neste sentido, agradecendo as questões que aqui nos deixa, sobre as quais também estamos a ponderar e a fazer o nosso trabalho de reflexão para as fases posteriores deste diploma, gostaríamos de colocar duas questões. Uma primeira é se, face aos contributos que enviaram, se têm alguma proposta mais concreta que não tenha tido oportunidade nesta primeira ronda de detalhar. A segunda é relativamente à criação de sociedades desportivas, ou seja, de que forma é que este novo regime irá potenciar a criação de mais sociedades desportivas, porque, segundo lemos, a opinião da Federação Portuguesa de Basketball é que o regime não antevê ou não potencia essa criação de novas ou de mais sociedades desportivas e queríamos perceber de que forma, na visão da Federação, é que essa realidade poderia ser alterada, ou seja, que esta segunda questão sobre este ponto, mas também sobre outras áreas, que propostas ou que contributos adicionais, portanto, a acrescentar, a aditar àquilo que aqui está, poderíamos considerar para melhorar a legislação em torno das sociedades desportivas e ficamos naturalmente disponíveis para receber mais contributos que a Federação entenda como relevantes. Muito obrigado.